Eita, a repéria é que ele regou tudo Eita, a repéria é que ele regou tudo E aí, cara Esse é meio grande, ó E aí, cara Vamos esperar que essas funcionem E olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Order 1886 Eu sempre fico pensando no ano No começo Voltamos do ponto aí, a gente parou Espero que Vocês estejam gostando da série Vamos começar aqui essa bagaça E já tem um Desmonetização ali já Eu diria que deveríamos preparar-nos para tudo Nada de especial aí Admira Você está Sangue de Deus O que pode ter acontecido aqui? Nossos loucos de novo Eu diria Olhe lá Mano, os lobisomens fizeram a festa aqui Velho Nossa A gente está entrando num lugar cheio de lobisomens, né velho Uma matança generalizada Pesadíssimo Pesadíssimo, viu Eu quero só É assim Mano Vamos sair fora, mulher Sai fora assim, né Vamos caçar aqui um pouquinho de... Mano O cenário O cenário está muito bem construído, viu Cara Ih, né Dá um medinho, né Eita, cara Cadê vem? Deixa eu ficar de costas com o perigo, velho E galera Não esquece de deixar que eu gostei, né Tô passando medo aqui Não esquece de se inscrever no canal Caso não seja inscrito É nóis Comentei o que vocês estão achando da série, né Vamos, Nelson Eu vou começar a fazer umas lives À tarde Mano Dá pra gente interagir na porta aqui A saída é do outro lado Vamos encontrar outra passagem Beleza, tá isso Eu já tinha visto já que tinha uma passagem aqui Uma passagemzinha aqui de boas Que não é Mano, eu ouvi o barulho Eita, caralho Lá atrás, velho Aqui tinha alguma coisa que eu esqueci de olhar, será? Tem essa luz vermelha Não tem nada pra interagir aqui, não Quando tem, aparece aquela Bolinha branca Eita, beleza Caralho Mano Eu tô errando só todos, viu Mano Peraí, peraí O bagulho tá louco Tomara que ela mate todo mundo, viu Doido Tô meio ruim aqui na Na mira Beleza Tá limpo Mano, tu é doido, velho Essa arma aqui também não é tão boa não, velho Ah, eu só posso ficar com ela Tipo, ela é boa, na verdade Só eu que estava Eu vou ficar com essa mesmo Essa daqui é tipo aquelas nossas, né O Hulk agora Pode ser que apareçam, né velho Os lobisomem Os cara abriram aqui a porta, certo Beleza E o medo agora Porque os rebeldes abriram a porta, né velho Mas os lobisomem e o rebelde pelo jeito estão juntos, né velho Puta merda Puta merda Temos problemas, viu Ah, se mandem logo Ah, se mandem logo Não tem jeito ali, velho Aperto Marcos 2 É estranho essa vida, velho É estranho essa vida, velho É estranho essa vida, velho Pique de olhos abertos Pode abrir a mais Eu pensei que o cara estava transformando Eu pensei que o cara estava transformando E aí, três oitão aqui é doideiro. Três oitão aqui é massa. Olha aí. Um pouco dele. Mano, o que é isso? Eita, porra. O copo está assalhado aqui, mano. Lobisome aqui, tá lobsome. Dois tiros, dois tiros. Opa. Acertei, velho. Acertei outro. Irmãe se deu, acertei sem ver, velho. E esse daí, eu acertei sem ver. Eu tentei subir aqui, não dá não. Não vai fazer nada, não é por aqui mesmo. O jeito é a gente ir por aqui mesmo. Mano, olha aquele cara estraçalhado ali, velho. O que deu com medo, né, velho? E o medo. E o medo que toma conta. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu tenho que me recuperar. Eu não posso tirar arma. Eu não posso tirar arma grande, não. Eu não posso tirar arma grande, não. Não vou tirar o que vai. Mas bala. A bala, beleza. Que é isso aqui. Isso aqui é bala, todo jeito. E esses rastros de sangue. E essas garras? Eita, mano. E o medo que vem? Não tem muito onde eu me esconder, velho. Vamos torcer pra que não tenha mais esquematizados aí, velho. Deu uma... Eita, o bicho é meio forte, né? Beleza. Temos dois caminhos. Ela foi pra ali, vamos pra ali, né? Vamos ouvir barulho. Mano, eu ouvi barulho, velho. Por aqui. E mano, o jogo é muito bonito, né, velho. Olha isso, velho. O que foi? Com quem Percival está falando? Ah, ninguém. Eu sou um pobre coitado das ruas. Vamos. É só uma questão de tempo até os licantropos se reagruparem e voltarem. Mano, porque lembrando que os licantropos se dispersaram por causa daquela bomba, né? É no final do... Tipo, uma PM, né? PM é assim. Eita, parada. Os lobos vão me meter o louco aí, mano. Mano, o cenário é muito bonito e muito real, velho. Sério mesmo. Olha aqui em cima, doido. Vamos ver se... Essa paradinha aqui... Beleza. Tranquilo. Não entendi nada não, mas... É isso aí, acredito eu. Mano... Mano... Esse corredor dá um medinho, né? Temos companhia. Poderia jurar que alguém estava falando. É uma merda. Ah, agora a gente pode tirar... Agora a gente pode tirar a armazona, velho. A sala não tem nada, mas olha os gráficos, velho. Tipo, tá entendendo? Não precisava os caras ter feito isso, os caras fizeram, velho. E aí? Um de nós deve vasculhar o porão. Certo. Eu vou descer. Certo, vamos. Use o comunicador se achar algo. Tão voltando, né, velho. Ó, vou ter que pular aqui, não. Acredito, não, que vou ter que pular assim, velho. O cara é estraçalhado aqui, mano. Olha como é que eu caí. Beleza. O porão está sem energia. Aqui também. Haja com cautela. Haja com cautela, velho. É foda. Vai ter o ruim, né, velho. Porque o delicântor é bom chegar a como. Caralho, velho. E agora? Olha, tinha um negócio pra eu interagir aqui, né. Vamos lá, né, velho. Não tem nada. Olha, eu tenho que olhar nas salas. Beleza. Essa daqui eu entrei, né. Não tinha nada. Essa daqui tem um corpo aqui. Tá entre aberta. Mas não tem nada, velho. Não tem nada não, dá nem. Ouve o barulho, velho. Dá nem pra gente interagir, não, por ali. Cala ali, dá. A gente vai tomar um susto, você vai ver. Olha, ele tá com aquelas camisas de licantropo lá. Dos caracelos. Aquelas licantropo, velho. Aquelas licantropo, velho. Eita, repé, né. A gente vai ter um susto. Esse é meio grande. O que é isso? o atriado que eu uso caralho vai decorrer corte de graça sim não foi refeito não o remédio os caras que eu refei de voado sinto seu cheiro mano merda eita cara que susto e sim temos um problema não não probleminha não é um problemão ele foi pra cima é um problemão é um problemão é um problemão o bicho pode ter pego ela abre abre a porta mas não abre nessa cama não pelo amor de deus olha o bicaralho sai daí desgraçado sai de fora o 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 100% não né porque naquela hora quando a gente caiu também o remédio não curou 100% não cura um pouquinho né e agora ela tomou estava viva mas não né o 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